E a gente fez esse acabamento aqui, ó, pra poder colocar a placa. Ela não era baixinha assim, ó. Não, era mais alta. Era mais alta. Vamos fazer ela aqui assim, ó. Ó. Rapaz! Bombão! Chegou de líder. Ficou bonita? Chegou de líder mal uma vez. WKLU não é padaria, mas realiza bastante sonho, né, Wilson? É. Mas massa usa, viu? Massa usa. É, não vai pensar que não é padaria, mas massa tem. Teste drive na Twin Bean, agora pra vocês, na WKLU Garage. Fala aí, Will. Fala aí, que beleza? Show de bola aí que você tá aprontando hoje. Rapaz, isso aqui, ó, é o para-lama da, ó, o para-choque da F1000. Daí, a placa não cabe. Não cabia a placa. Ele tem aquele vão, né? É, aí a gente fez esse acabamento aqui, ó, pra poder colocar a placa. Ficou bom, hein? Ficou bom, né? Olha só. Depois que tiver pintadinho, você nem fala que foi o serviço, né? Agora eu vou colocar a placa, né? E aí a gente vai dar uma volta. Vamos fazer um testezinho com ela pra ver como que tá? Vamos. Você tá trabalhando em cima dela hoje, né? Você tá instalando o vidro elétrico? Tô instalando a vidro elétrica, eu já instalei desse lado aqui, ó. Esse lado aqui eu já fiz ele funcional. Tem que ser meio diagonal, né? Por conta do ângulo do vidro? Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês aí. Então show de bola. Então vamos acompanhar aí, galera, que daqui a pouquinho nós temos teste com a F100zinha hoje aqui, ó. É isso aí. Tudo no jeito então, Paulo? É, agora nós vamos fazer um teste. Vamos que vamos. Vamos dar um rolêzão de twin beam então, né, Wilson? Pra testar, né? Pra testar, bicho. Então vamos que vamos, galera. Aí, ó. Vocês estarão querendo ver a laranjinha no rolê. Então pega a fichona aí, ó. Bechinha bonita, né? Bonita, rapaz. Vamos que vamos. Que vamos, galerinha. O pessoal tava com saudade de você dar um rolê. Uma voltinha sempre é bom, né? Ah, é gostoso, né? Nós quase não gostamos de andar de carro velho ainda, né? Mácia, né? Mácia, né? Rapaz, deixa nos comentários aí, galera. Quem tava com saudade de dar um rolê de carro antigo. Motorzinho, um pão, hein? Forte. É boa, né? Rapaz, ó, e tá a taxa de enjeitada. Agora não tava aí com aquele volantinho de Kombi, né? Não. Então tá no jeito, ó. Ó, corta. Macia, né? E a bichinha chama atenção pra onde passa aí. Ah, é bonita, né? Galerinha, tá batendo aí porque a máquina de vidro tá solta. É, esse lado aqui não tá fazendo muito barulho, ó. Aqui já prendeu. Mas do seu lado aí que tá faltando adaptar ainda, prender ela. É boa, não bate lata não. Não bate nada? É firminha, né? Firminha. Isso que é bom, não pode bater lata. Motorzinho. O chamou, o bicho responde. É, galerinha. Olha. Boa, né? Boa, rapaz. Começar bem o ano, né, Wilson? É. Andando em carro antigo. E a galera da WKL8 junto com nós. Ah, eles gostam, né, Estevão? Ah, a galera gosta. Igual o Demir foi dar uma vordinha. Pra quem tá chegando novo no canal, esse aqui é o bairrinho que é novo aqui perto de nós, né? Pra quem vai falar os testes e drive aqui dos carros. Essa caminhonete aqui, ela chegou pra nós trocar o câmbio dela. Colocar um câmbio, cinco marchas e rebaixar. Só? Aí no fim, a... Mudou a cor. Então, o upgradeinho, aí a gente faz isso, faz aquilo, né? Então... Deu vários tapinhas, né? Ah, fez um monte de coisa nela. Fez um monte de coisa. Mas também agora ficou... Só que ela não era assim de andar, não. Não era, né? A caminhonete não era boa de andar. A caminhonete ficava passarinhando. Era dura, né? Dura. Agora, ó. Ó como anda. Na casquinha. E o motorzão funcionando bonito, hein? Não, o motorzão você vai só na manha. Ó. Mostrador, ó. Marcando. Turbinada. É, eu só tô escutando a turbinada aqui trabalhar. E aí, rapaz, a hora que abrir esse outro pedaço aqui vai dar pra dar uma esticada boa, Nilce. Ah, vai dar pra esticar longe, hein? Rapaz, ó. Olha lá, galera. O pessoal tá fazendo a pista de pouso pra dar pro Calil aí, né? Vamos falar um pouco dela aqui fora daí. Vamos falar da bichona. É, foi deficiência em tuimbim. Então, ó. Pra quem tá chegando no canal, ela chegou... Ela era um amarelinho gema. Era um amarelinho gema e assim. Ela não era baixinha assim, ó. Não, era mais alta. Ela era mais alta. É, o que mais? Essa traseira aqui, ó. Para a lama. Não era esse, eu troquei, né? Trocou. Coloquei esse da F100, que eu que tava, que era da Marta Rocha. Da Marta Rocha. É verdade. Esse para-choque não tinha. Colocou que era o da F1000, esse aí, né? Eu coloquei o da F1000. Fizemos adaptação aí, daquela curva onde vai a placa aí. Ó, como vocês vêm aqui, da F1000 é assim, né, ó. Ele tem esse ângulo. Aí a gente pegou e fez isso aqui pra encaixar a placa, né? Ficou bonito, hein? Eu tive ontem essa ideia. E o Edson já fez ontem mesmo. Eu falei, Edson, corta uma chafinha, nós só o daqui, ó. Então ficou filé, né? E outra, é que agora a placa tá aqui, mas o Edson já fez, ó, fez o desenho aqui, ó. Tá acompanhando certinho, você nem fala que teve essa emenda aí. Aí, ó, esse aqui não tinha. A gente colocou. Essa roda aqui era pra dentro, a gente jogou ela pra fora. Fez aqui o esquema da frange, né? É, jogou a frange pra cá, ó. Pode, vocês veem a frange lá, ó. Olha ela lá, ó. Exato. E dá um outro tchan, né? A roda ficar pertinho do paralama, né, Wilson? É, é um monte de coisa aqui que a gente foi arrumando nela. Pra deixar mais bonita, né? Pra ficar mais bonita, né? Pintou as peças tudo no black piano. Agora essa aqui nós temos que agora arrumar a lanterninha pra pôr aqui, ó. Mas o resto agora tá boa, né, Edson? Tá linda. Já é forte pra andar, hein? E viu? Falar um negócio pra você. Essa cor chama atenção também. Ela chega até a doer o oi, né? E você quase não gosta de um laranjinha não, né? Ah, eu gosto, hein? Olha só, quando você põe o óculos, ó. Deixa eu dar um... Dá um tchan, né? Vai, galera. Que caminhonetinha top, F100zinha, né? E deixa nos comentários, porque, viu? Falar pro C, tem muita gente que gosta desse modelo aí da F100. É, não, a turma fala que a F100 quadrada, eu falo, gente, não existe caminhonete feia. É o talento que você dá. É roda, pneu, altura e o design, né? Você vê, ó, nós trocou. Paralama. Paralama traseira já mudou. Deu um tapa nela, já ficou mais bonita, ficou mais sentadinha. Trocou a cor. E, ó, ela é macinha pra andar, viu, gente? Ó. Ó como é macia, ó. 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 E diesel, né, Wilson? Então é isso aí, gente, ó. F100zinha. Poxou de bola, né? E essa aqui dá pra você viajar pra qualquer canto, hein, Wilson? Tá. Então, gente, essa caçamba aqui, ó, era dela mesmo. Não trocou. Não trocou. A única coisa que a gente trocou foi esse paralama aqui, ó. Mas falar pra você, eu acho bonito esse design dessa caçamba desse jeito. Essa madeirinha aqui, igual nós tava falando no outro vídeo, não tinha, nós fez, né? Fez, porque essa aqui, na verdade, é a que era do Thiago, né? Do Thiago, da Apache. Que vai fazer a madeira nova, então daí a gente usou. Já põe essa aqui. Então é muitas coisas que nós fazemos sempre a mais, né, Estevam? Verdade. É, eu falo que você sempre faz a mais, né? Pra deixar o cliente satisfeito, né, Wilson? Mas é isso aí, ó. A gente tenta fazer o máximo da gente, né? O melhor sempre, né, Wilson? Final de conta, que que nós começou o vídeo? Essa caminhonete veio só pra fazer uma troca de câmbio, rapaz. É, só veio pra trocar o câmbio. Aí depois do câmbio, foi ajeitando, mas por que que você não... Aí nós foi testar. Não ficou bom. Quando foi testar a caminhonete, não prestava pra andar. Por conta de tudo, né? Não, eu ficava passarinhando, andando, passarinhando pra lá. Você não conseguia andar. Mas você falou, não, tem que arrumar isso aí. Não, tem que arrumar a suspensão. Aí partimos pra arrumar a suspensão. Aí ajeitou. Aí ajeitou. Freio também, teve que fazer freio depois. Aí colocou o freio a disco na frente. É, a traseira, teve que arrumar. Adaptou a hidrovácuo também nela. E aí foi mexendo, né? E agora, por último, o vidro, né? É, agora o vidro elétrico que estamos instalando, né? Estamos instalando, finalizando os vidros. Não é fácil não, dá um trabalho do caramba, viu, Estê? Adaptação dos vidros dá trabalho, né, Wilson? Você sempre fala. Esses vidros aqui, ó. A máquina tem que ser meio de curva, ó. Ó, galera, ó. Fica meio na diagonal, né? Quando for adaptar, coloca do caminhão, do Vox. Isso aqui é do caminhão, do Vox, ó. Aí a gente colocou ela diagonal assim, ó. Quer ver? Quer ver, ó. Então, ó, eu vou deixar a dica pra vocês adaptarem na toimbinha. Vocês vão fazer isso, ó. Qual que é o ano dessa caminhonete aqui? É 64. Vocês vão fazer ela aqui assim, ó. Ó. Tá vendo? Se você colocar assim, ó, ela não vai, ó. Reta. Não dá o ângulo? Não. É por conta do curso do vidro aí também, né? Do vidro. Então, a primeira vez eu coloquei assim. Tanto é que eu furei aqui, ó, deu errado. Daí ela não ia. Aí eu tive a ideia. Falei, ah, vou colocar ela de lado. Aí coloquei ela de lado, a bichinha foi. Desceu bonito. Igual manteiga. Então, galera, ó. É dica que a gente vai ensinando, né? Passando pra pessoa. Porque a hora que ele for fazer... Não vai sofrer. Não quebra a cabeça. Porque eu fiquei ontem praticamente o dia inteiro nessa porta. E às vezes o pessoal fala, mas rapaz, um dia inteiro pra fazer uma porta. É um dia. É o dia inteiro, porque não é fácil. Não é um negócio que você vai chegar e pôr, né? É verdade. Então, é uma adaptação. Mas agora as próximas, quando você vai fazer... Fica já mais no jeito. Você já sabe que ela é de ângulo, né? Até na Marta Rocha também você põe de ângulo, assim, ó. É porque o vidro também é meio que de caído. Então, galera, fica a dica aí, ó. A hora que for fazer, ó. Não põe ela reto. Põe ela de ângulo, ó. Aí, ó, a maquininha você põe aqui, ó, o motorzinho, ó. Né? E aí fica show de bola. Fica show de bola. Vamos dar uma volta na bichona, então? Dá, volta eu vou... Agora você fica aqui e eu vou... Vai lá, vai lá que a galera quer ver a bichona andando na rua aqui agora. Então eu vou fazer umas imagens aí, pessoal. Vocês vão acompanhar comigo aqui com exclusividade. Vamos que vamos, ó. Se liga só na bitela. Olha que bonita, galera. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando. WKLU 2024, ó. Vamos começar com tudo aí, ó. Olha que bonito. Rapaz. Bichona tá vindo com força, hein, galera, ó. Rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comenta aí. E ó, vou falar mais uma coisa. Ajuda a WKLU, gente. Já deixa o super like aí pra ajudar a WKLU. Vamos com tudo pra gente conseguir alcançar os 100 mil inscritos esse ano. Então vamos fazer o canal, ó. Dobrar. Fechou? Então ajuda a gente aí. Já deixa o like, já deixa aquele comentário bacana aí. Falando o que vocês estão achando aí já do início de 2024. Os projetos que a gente tá fazendo. E vamos que vamos. Vamos que vamos que o líder já tá subindo ali, ó. Olha lá, já apontou na reta lá embaixo. E vem com tudo, ó. Que a Twin Binzona tá que tá, hein. E a bicha tá bonita, hein, galera. Então, ó. Pra muito mais projetos. Muito mais test drive aqui, ó. A galera da WKLU, os doidos da ferrugem na veia. E ó a bichona chegando de líder, ó. Rapaz, tá parecendo o Brian do Veloz e Furiosa, rapaz. Ô, boa, Estevam. Sensacional, Wilson. Boa pra andar, né? Boa pra andar. Já dei um recado pra galera aqui pra eles ajudarem nós nos likes aí, nos comentários. Que tá bom, mas pode ficar melhor, né? Fica melhor, né? Lógico. Ah, mas a turma tá ajudando, eles tão comentando, né? Não, a turma tá vindo com força. Ah, eu vou falar pra você, hein. A caminhonetinha ficou boa, hein? Ficou boa? Boa. Agora vai só ajeitar esse negócio dos vidros elétricos dela pra finalizar? Só merecia o ar-condicionado, né? Mas isso aí, acho que depois, numa próxima atualização aí, o Valdomiro vai colocar um arzinho nela. Olha a caminhonetinha boa, de curva. Pô, de curva, ó. O negócio que é importante é que a porta não abre. Não, não abre. Porque afinal de contas, a gente toma sempre muito cuidado com isso, né, Wilson? Você sempre fala. É perigoso, né? Porta é problema. Porta é problema. Por isso que a gente deixa sempre os dois estágios reguladinho. Mas, gente, eu vou falar uma coisa. A gente tem que agradecer, né, Estevam? Tem. O povo tá chegando com nós, tá assistindo os vídeos, né? Tá assistindo os vídeos. Comentando. Cada dia tá chegando mais gente nova no canal. Eu tô abismado. É muita gente agora que tá se inscrevendo. Tá bastante gente mesmo, Wilson. É, a turma tá gostando, né? Já tamo com quase 51 mil já. Aí, que beleza. Beleza, rapaz. Bom, né? Bom demais. Por isso que, ó, só tem a agradecer, galera. Obrigado mesmo de coração aí, ó. Vocês tão ajudando demais a WKLU Garage. E esse ano a gente conta com vocês pra gente chegar nos 100 mil, hein? Boa, aí sim, hein, Estevam. É? Final de contas, esse ano tem BH Hot Show. É. Vamos, a galera vai acompanhar a gente lá. Tudo a viagem, indo pra BH, curtindo a festa lá, encontrando a galera do Comando Bravo. Fora, meu, Santa Catarina Custom Show. Ah, tem muito evento pra ir, né, Estevam? Tem muito evento. Tem que trabalhar dobrado também. Tem. Tem que... A brincadeira não tá fácil não, galera. Agora, essa semana, a gente tá organizando toda a fila dos carros lá, né, Wilson? Boa. Mas deixando tudo do jeito. Ó, esteve, ó, a camionetinha boa. Ó. Agora ela não passarinha, não. Não, acabou. Solta até da mão pra dirigir agora, ó. A camioneta você não soltava a mão assim. Soltava nada. Ó. Linhadinha. Antes se soltasse a mão, a bicha ia pro lado, ó, pai. E aí, então, tá contente com o desempenho dela, então? Boa. Isso é importante. A camioneta é boa, hein? Com macia, né? Macia. É, igual a Gordinho fala, show de bolice. Show de bolice. Tava lembrando que aquele dia que nós íamos fazer o teste com a dona Luísa aqui, que furou a mangueira lá, que escapou a abraçadeira. Aí depois é a hora que o Calil Demir vier, a Vera aí, ajeitou o couro que nós deu nela aqui nessa reta aí. Aquela camionete é uma camionete boa, abençoada, né, Estê? Aquela é boa, abençoada nela. É, camionete abençoada. A camionete já viajou muito, né? Fez uns test drive longe, né? É, tem história, né? E aquela, né? O carro antigo, ele já tem história. E agora a gente dá aquele fôlego novo pra eles, pra eles fazerem história nova. E a galera aí que tá acompanhando a WKL1 vai ver as histórias novas, né, Wilson? É, vai vendo, né? Porque fazia tempo que nós não fazia o teste na rua, né, Estê? Não fazia. Acho que uma das últimas que nós fizemos foi a Dona Luísa mesmo, rapaz. Foi a Dona Luísa mesmo. É, mas daqui a uns dias vai ter várias pra testar, hein? Vai. Aqui a uns dias vai ter a boiadeira repaginada com vidro colado, que nós vamos sair e dar uns testes nela. A do Marco, depois que trocou o capu lá também, vamos fazer uns testes pra ver se ficou tudo filé, tudo redondinho. É isso aí, galera. Então, ó, fica ligado que esse ano, 2024, vai ter muito vídeo, muita coisa boa pra vocês. Em primeira mão aqui na WKL1, né, Wilson? É isso aí, ó. Primeira mão já, o teste, né? Vai começar bem o ano já. É. Afinal de contas, a gente tinha falado que ia fazer uns testes aqui com a Tuimbim, e no final do ano passado não deu, porque vocês viram a correria que a gente estava, mas agora, ó, afinal de contas, dá pra fazer compromisso, né? Falou, né, faz, né, Wilson? É. É, super estrada de terra que a galera já conhece, já. Afinal de contas, quando aqui não tem mais barulho, né, Wilson? Não, não tem barulho e a caminhonete zerou. Zerou. Ficou boa, né? Rapaz, ficou boa demais. E, Fio, e pá, esse dia pra fechar com chave de ouro? Tem que se inscrever no nosso canal, né? É, é isso aí que eu ia falar, como que a galera faz. Compartilhar os vídeos com os amigos. Com certeza. Pá, pro canal crescer mais, né? Crescer mais, é isso aí. E, Wilson, manda uma história aí pra aquele camarada que tá meio desanimado hoje aí, pra ele dar uma risada no dia de hoje. Rapaz, eu vou falar no... Tem cada história, né, Estelo? Que a gente tem, né, rapaz? De carro velho, né? Eu lembro que uma vez eu tava com uma moto... Essa era uma moto, né? Hã? Tinha acabado a gasolina, rapaz. Tinha acabado a gasolina e o colega meu falou, Mas a moto acabou a gasolina. Eu falei, ah, vamos comprar um litro de álcool. E não existia motoflex naquela época, não, né? Aí o rapaz falou assim, mas... Ah, mas é fraco. Vamos. Apaiaque, a moto pegou no álcool. Mas não apaiadeira. Mas álcool de posto? Álcool de mercado, assim? De farmácia. Rapaz. Tacamos o álcool lá. Ainda não era nem um litro, né? Ele tacou meio litro. Eu acho que ela misturou com o pouquinho que tinha, né? Rapaz, nós chegamos em casa. Aí estrupiou tudo a moto. Ah, estragou. Depois teve que arrumar o carburador. Porque corrói tudo, né? Corrói tudo. Mas isso aí, é uma coisa que acontece na vida da gente, né? Então, ó, você que tá aí do outro lado da telinha, deixa aí no comentário aí uma história que você teve já com carro, com moto, bicicleta, a pé, né, Wilson? A pé. Às vezes aí tem história de tudo quanto é jeito, né? Não, de a pé, quando eu andava de a pé, sempre eu voltava descalço. O chinelo estourava tudo. Chinelo, e quando o chinelo não quebrava em cima, tinha que andar com prego. Passar um araminho. Um araminho pra poder chegar em casa. Aí, galera, ó, estamos de volta no quartel general da W. Calil. Aí, ó, carrinho do Dedé, a fila do sonho aqui. É isso aí. Viaja sonho, hein? É bastante. Não é pouco, não. W. Calil não é padaria, mas realiza bastante sonho, né, Wilson? É. Mas massa usa, viu? Massa usa. É, não vai pensar que não é padaria, mas massa tem. Então, show de bola? Show de bola. É isso aí, então valeu. Valeu. Curtiu o rolezinho da trimbinha, então? Tá boa pra andar. Olha, legal, né? Agora, pelo jeito, eu já vi que você estacionou aqui, porque você vai fazer a finalização da montagem na sombra, né? Então, agora eu vou trabalhar aqui. Então, é isso aí, Wilson. Isso aí, valeu. Então, valeu. Tamo junto. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse rolezinho aí, ó. De tuimbim. Vocês estavam querendo ver a tuimbimzinha laranja. Tinha bastante gente perguntando dela. Cadê a tuimbim laranja, então? A tuimbim laranjinha. Chegando de líder pra vocês hoje. E é isso aí, galera. Valeu. Tô deixando aqui pra vocês, ó, no próximo link. Clica aqui no card. Já continua ligado na telinha da W. Calil. E vamos que vamos, pessoal. Até a próxima. E já sabe, né? Segue o líder. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto